E aí galera, opa, vamos lá, vamos lá turma, sim, sim, no Instagram da Up, estamos ao vivo para todo o planeta Terra. E aí galera, boa noite, boa noite Lise, tudo certo? Vamos entrando aí, mandando o aviãozinho para a galera aí turma, a Renata Menegol, o Antônio aí turma, boa noite, vamos dar um minutinho aí para o Povarel entrar aí, vamos lá, quem é que entrou aqui? A Júlia, o André, tudo bem André? Tranquilo? Vamos lá galera, vamos lá, pessoal perguntando o que é que vai acontecer na segunda de noite aí, que nunca mais vai ser igual às segundas da noite, hein turma? Estamos preparando aí uma programação bem bacana aí para a galera poder estar pedalando na segunda aí com a galera aqui da Up. Deixa eu ver aqui, tá, tá, tá. Aí turma, beleza. Então tá galera, vamos lá, vamos começar aí falando o que que vai acontecer na segunda de noite. Pessoal, então é o seguinte, ó, eu estava vendo algumas coisas aí, eu ouvi falar de um tal do efeito Kohler, era um psicólogo aí que desenvolveu um estudo, né, que baboseira, né, mas é real galera, é real, não, vamos falar mal dos psicólogos aí que eles nos atendem muito bem, né. Um abraço da ai, tudo bem? Pessoal, então assim, o efeito Kohler o que que é? E aí, Mauro, tudo bem meu guri? Daniel, tudo certo? Pessoal, então assim, o efeito Kohler, ele é, foi feito um estudo, né, por um psicólogo aí, que ele percebeu que quando a galera ia para a academia e tal, treinava acompanhado de alguém, conseguia um desenvolvimento muito maior, né, muito melhor, começava a fazer séries maiores, a colocar mais peso, né, só pelo fato de estar treinando em grupo, né, e isso acontece também o que? Nos pedais, quando a gente vai pedalar com alguém, que tem alguém ali para nos desafiar, para ter um parâmetro também de como a gente está indo, a galera começa a pedalar melhor, e isso acontece na corrida também, em várias outras coisas, que se percebe que quando o atleta treina sozinho, ele tem um desenvolvimento, né, um ritmo ou até um desempenho menor do que se ele estivesse fazendo essa atividade em grupo. Boa noite, Jonathan Magali, e aí o Natan, Gabriel Riquem, boa noite, Gabi, vamos lá então, galera. Então essa é a moral, a moral é o quê? É a gente estar pedalando junto na segunda de noite, a gente tinha, né, todas as segundas aí, antes da pandemia, antes da gente começar aqui com as atividades da loja, a gente tinha um pedal da segunda na Campo, um abraço aí para o pessoal da Campo que estiver assistindo a nossa live, e era muito bacana, a gente reunia um número expressivo ali de pessoal pedalando, que era aí, tinha dias que chegou a dar 120, 130, né, até onde a gente conseguiu contar pessoas ali participando desse pedal, e era muito bacana, era muito bacana por quê? Porque a gente via as pessoas chegando ali, se motivando, conversando, umas apoiando as outras, contando algumas mentiras de como é que tinha sido o pedal do final de semana, programando os pedais da semana, programando qual banda ia fazer, cara, e era um ambiente muito legal, porque a gente via, assim, que as pessoas realmente se apoiavam. E aí, JP, tudo certo, meu guri, JP, dele presepada aí com o Rafinha, obrigado pela presença aí, JP. Então o que a gente percebe, né, hein, JP? Quando tu vai andar sozinho é uma coisa, né, quando vai andar com o Rafinha já o bicho pega, né, a coisa fica um pouco diferente, e é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas estejam pedalando, que as pessoas estejam se motivando, e aqui conversando com o Miguel, com o Gabi, com o César, até conversando em casa com a Candy, a gente, né, a Candy vem me cobrando isso, ah, quando é que vai reativar os pedais da loja e tal? E a gente acredita, então, que agora seria um momento legal, porque já começa, né, o nosso inverno esse ano aqui, tá durando aí seis meses já, né, galera? Então agora a gente começa a ter um pouquinho de aquecimento maior aí da temperatura, e a gente percebe que as pessoas, né, estão mais dispostas também, a gente percebe aqui pelo movimento da loja também, a voltar essa atividade física noturna aí, que é tão legal. Então, qual vai ser a dinâmica do pedal aí na segunda, tá, galera? Aí a gente vai se reunir aqui na loja, a partir aí de umas 19h10, por aí, pra começar a pedalar em torno de 19h30, 19h35. Todas as segundas da noite, né, sempre que o clima permitir, eventualmente, sim, a gente vai, quando tiver mais calorzinho, a gente vai sair com chuva também, e não tem problema nenhum, né? De preferência, né, com o tempo seco, e a gente vai estar marcando esses pedais, a princípio vai ser um pedalzinho fixo, né, um evento fixo, sim. Como a gente sempre diz, ele é um evento no sentido assim, ele é uma atividade social, é uma atividade social onde as pessoas se reunem pra se motivar, pra se incentivar a estarem pedalando, e a gente tá aqui como loja, como instituição, pra ajudar a promover isso, porque a gente sabe da importância da atividade física, tanto pro bem-estar das pessoas, como também pra movimentar a galera, movimentar o pedal aí, e movimentar também as lojas, movimentar os grupos de pedal, o pessoal começa a se motivar, e eu tô sentindo realmente falta dessa vibe aí, que era tão bacana, e era muito legal na segunda, por quê? Porque vinha galera de todas as tribos, vinha o pessoal, veio o pessoal também que tá mais evoluído, veio pra fazer um girinho mais de boa, né, pra dar aquele regenerativo do final de semana, e daí esse pessoal mais antigo, assim, que tem uma carcaça mais afinada, já motiva o pessoal que tá começando a, de repente, ir pra um lugar diferente, então a dinâmica é essa. 19h10 a gente começa a se reunir aqui na loja, a gente vai tá disponibilizando, então, até com a parceria, né, de alguns fornecedores, a gente vai ter aí a disponibilização de algumas doses de isotônico, pro pessoal, né, degustar, vai ter alguns brindes também, que a gente vai tá sorteando aí, que a gente conseguiu com vários, né, fornecedores aí da loja, alguns parceiros, a gente disse, ó pessoal, a gente tá aí reativando o pedal da segunda de noite, boa noite Naná, tá aí acompanhando a gente, tudo bom Naná? E a gente, né, falou com eles, e eles, não, vamos incentivar, aí o pessoal ali da Eleven já vai tá disponibilizando aí um kitzinho de iluminação pra sorteio, o pessoal da BP Suplementações aí, BP Nutrition, vai tá disponibilizando, então, esse isotônico pra gente, pro pessoal degustar, vai tá disponibilizando alguns kits também pra sorteio, a gente tem o pessoal de outras marcas de vestuário, então, ao longo do tempo aí, a gente sempre vai ter algum brinde da loja, também a gente vai tá sorteando toda segunda de noite, uma revisão básica, né, e inclusive, algumas empresas de evento, vão tá disponibilizando também, inscrições gratuitas, pro pessoal ir pra, pra esses eventos, né, então, ah, daqui a pouco o cara ganhou a inscrição, um cara que talvez nunca iria pra uma prova, ou pra um passeio, ganhou ali aquela inscrição, já leva um amigo, já convida a família pra ir lá assistir, é um ambiente bacana também, né, a parte de corridas e tudo mais, então, a gente vai tá contando com vocês aí. Toda segunda, então, vai sair, 19h30, mais ou menos, começa o pedal, então, cheguem antes pra aproveitar a loja, pra gente contar umas piadas aí também, né, e dá bastante risada. E aí, vai, a dinâmica do pedal é o seguinte, vai ter sempre alguém puxando o pedal, dando o ritmo, e alguém mais atrás, meio que pra controlar, pra ninguém ficar muito pra trás. Cada conversão que houver, a gente vai procurar parar, pra fazer um reagrupamento e tal, né, pra galera não se sentir desamparada nesse sentido também, né, e aí, vai ter duas distâncias, uma distância mais ou menos de 10 a 15 quilômetros, onde todo mundo vai mais junto, né, principalmente na área urbana, até esse ponto de divisão, dali, quem quiser fazer o curto já volta pro seu destino, pra casa, a livre, né, demanda, então, não vai ter ninguém, obrigatoriamente, guiando esse retorno pra casa, porque a pessoa vai prestando atenção por onde ela foi, ela volta pelo mesmo caminho e depois, né, não precisa vir até aqui a loja no retorno, até porque a gente vai estar pedalando junto, então, quando acabar o pedal, não vai mais ter ninguém aqui na loja, tá, galera? E aí, esse pessoal que tá um pouquinho já mais avançado do super iniciante, vai fazer uma bandinha ali dos 25 a 30 quilômetros. Aí, essa parte aí, já tem que ir, pô, ter ido num pedalzinho de estrada de chão, né, vai lá, de repente, pegar alguma trilha mais pedalável, talvez, em algum ponto, vai ter um empurra-bike, assim, nada de quilômetros, mas já pro pessoal ir tendo um primeiro contato com o mountain bike também. Então, é um pedal de mountain bike, claro, vai ter os mais audaciosos, que daqui um pouco vão ir ali com uma bike de free ride, vai ter o cara que daqui um pouco vai ir com uma grávio, não tem problema nenhum, tem que estar ciente também do perrengue que possa vir a passar, né, galera? E a gente sempre diz assim, ó, a gente tá aqui pra ajudar, todo mundo vai colaborar com o bom desenvolvimento do pedal de todo mundo, né? Mas o que, o que que acontece? Cada um é responsável, em primeiro lugar, pelo seu equipamento e pela sua segurança. É óbvio que eu vou contar, né, a gente vai contar sempre com a ajuda dos amigos e tal, mas eu tenho que pensar assim, e se o cara que tá do lado tá contando com o meu equipamento de manutenção ali, de ter ali uma espátula, uma câmera reserva, isso é mais pro pessoal mais iniciante que ainda não tem tubeless na bike. Então, muitas vezes tu tá contando com o cara do lado ali que ele vai te emprestar uma câmera, uma espátula, mas muitas vezes esse cara aí usa tubeless, ele nem leva esse tipo de coisa junto. Então, eu sempre digo assim, ó, seja o mais autossuficiente possível, tanto em equipamento, né, a bike, em perfeitas condições de uso, hidratação, né, galera, alimentação, condição física, né, então cada um é responsável pela própria condição física. Como é o movimento social, como eu relatei antes, não tem batedor de carro, não tem ambulância. Então, assim, se o pessoal, né, precisar de algum tipo de coisa assim, né, que tenha um contato ali de resgate, ah, daqui a pouco quebrou a bike lá no meio do caminho. Infelizmente, né, essa pessoa vai ter que, vai ter que chamar, né, vai ter que chamar um resgate de alguém para vir ali buscar a bike, né, é claro que alguém vai, provavelmente um amigo, alguém vai ficar ali esperando, né, mas o resto da galera, e inevitavelmente acaba tendo que seguir o pedal, né, porque muitas vezes, né, o pessoal às vezes tem compromisso, no outro dia ou de noite, também não pode, por causa de uma situação específica, ficar ali duas, três horas aguardando o resgate. Então, se acha uma dinâmica para que seja alguém venha ali, né, a pessoa chame alguém para vir ali resgatar o seu equipamento e se acontecer algum acidente, então, se liga para algum serviço público de resgate e tudo certo, tá? Outra coisa, assim, ó, equipamentos que são, a gente considera obrigatórios, mas, como eu falei, cada um é responsável pela sua segurança. Eu não, nem os meus colegas aqui vão ficar olhando, ah, tu tá com o capacete efivelado, é óbvio, se a pessoa precisar de uma dica, alguma coisa, a gente tá aqui para ajudar e tudo certo, né? O que a gente considera equipamentos de segurança obrigatórios, até pelas legislações, assim, é capacete, né, como é um pedal noturno, então, assim, cada um tem que ter a sua iluminação ali, né, se o cara tem uma bike ali que precisa de alguma manutenção que seja feita antes do pedal, se ele precisa de câmera, bombinha, essas coisas, então, cada um tem que ser o responsável por si, é óbvio que se o cara precisar e não tiver, a gente, né, quem tiver do lado vai ajudar a colaborar, até porque, né, é um pedal entre amigos e todo mundo tá ali para se ajudar. Boa noite, São Macau. Os guris colocaram pressão hoje em ti, quero te ver segunda-feira aqui, né, galera? Ah, claro, o Jonathan lembrou aí, né, não basta ter a luz se ela não tiver carregada ou com as pilhas novas, né, galera? Então, é basicamente isso, obrigado aí, é uma livezinha bem curta, bem esclarecedora hoje, então, a gente tá lançando aí, toda segunda-feira de noite, 19 horas e 10 minutos começa a reunião aqui, a bagunça aqui na frente da loja, aqui dentro da loja, quem quiser entrar para curtir a loja, para aproveitar uma mesa de frutas, aí uma hidratação, a gente vai estar aqui atendendo vocês toda segunda-feira, a partir de agora, dia 22, a partir do dia 24, todos são muito bem-vindos aqui, o pessoal da equipe, da UP, que eventualmente participa de algum evento de competição e tal, vai estar aqui também para dar dicas para a galera, né, de como se posicionar, sempre a gente vai estar andando na mesma mão dos veículos, do lado direito da via, preferencialmente, né galera? Então, bora lá, esperamos todo mundo aí, já nessa segunda-feira, muita diversão, muita alegria, muita piada boa, muita conversa para a gente jogar fora, bons pedais aí para todo mundo no final de semana, aguardo todo mundo aqui na segunda-feira, então, um beijão aí, bom final de semana, fiquem com Deus aí, valeu turma, um abração!